Olá pessoal, eu sou o Leonel, trabalho na área de manutenção de eletrônicos. Você tem um minuto? Em nosso laboratório, fazemos manutenções preventivas e corretivas de rádios, módulos, painéis e conversores automotivos. Também fazemos a gestão dos rádios instalados e os que vieram para a revisão. Os clientes enviam seus rádios ou equipamentos através dos coordenadores da área de manutenção. Ah, uma dica importante, mantenha sempre o clipe de bateria do rádio portátil em bom estado e cuidado ao lavar veículos para não molhar os rádios. A área tem um papel importante na agilidade e diminuição de custos de manutenção de equipamentos eletrônicos feitos internamente. Obrigado. 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 Obrigado.